Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Na minha infância, eu joguei futebol no colégio Educandário Dom Duarte. Eu era um garoto, era novinho, estava começando, estudava, no colégio eu estudava e jogava futebol. Aí o diretor no colégio um dia falou comigo que ele era muito amigo do presidente do Flamengo, o senhor Gilberto Cardoso, e ele disse que iam levar para o Rio para fazer uma prova no Flamengo. Aí foi onde eu fui para o Rio, era de São Paulo, não conhecia nenhum outro lado. Os responsáveis da minha situação no Flamengo, lá no Juvenil, as provas que eu fiz, foi o senhor Nilton Canegal e Dria. Os dois foram os dois que eram treinadores do Juvenil do Flamengo, que me fizeram a prova para ficar no Flamengo. Eu tenho muitas recordações, muitas, muitas. Para mim todas foram importantes. Agora, o início sempre é graficante, pela situação em que eu não se encontrava. Para mim foi importante, foi muito importante mesmo, no ano 1956. Foi um início favorável para a minha carreira de futebol. Uma satisfação tremenda, né? Porque o Hong de Hungria era um time que tinha jogadores excepcionais. Puska, Cox, um montão de jogadores bons. Nós ganhamos o Hong com toda essa gente, com todo esse time forte que era deles, de seis goles a quatro. O importante foi para mim esse jogo contra o Hong de Hungria. Foi interessante porque o Hong era uma das grandes equipes europeias. Não um húngaro só, não. Na Europa. Com jogadores famosos, jogadores conhecidos e tal. Houve problemas na Hungria, lá e tal, e eles conseguiram sair. E vim fazer uma excursão pela América do Sul e América do Norte. Eles fizeram jogos com o Flamengo. Fizemos um condomínio Flamengo e Botafogo, o segundo jogo. Depois nós jogamos com eles na Venezuela. Nós jogamos com eles em São Paulo. Entende? E eu fiz muitos gols. E eles fizeram muitos gols. Inclusive teve um jogo que eles ganharam. Aí você diz, mas como é que fez muito gol? Porque o Hong era um time alegre. Era um time que sempre procurava ganhar os jogos. Não se importava em perder. Era já naquela época um futebol muito avançado. Um futebol onde você tinha os europeus muito defensivos. Um time húngaro não. Era um jogo muito ofensivo. E eu conheci muito esses jogadores. Porque depois eu joguei no Barcelona com o Cox e o Sibon. Joguei no Madrid com o Puskas, entende? E eu via a alegria deles de jogar pra frente, de querer fazer gol. O Cox foi o maior cabeceador que eu vi na minha vida. Nunca vi um jogador com a impulsão que ele tinha, o direcionamento pra ele. Quando nós tínhamos apertos no Barcelona, eu jogava com ele no Barcelona. Era ele na meia, eu no centro e o Sibon na ponta esquerda. A gente centrava a bola pra ele. Porque de três, quatro, ele fazia um, dois gols. Ele era terrível na cabeça. Se faltasse o Flamengo no mundo... Olha, o importante foi a situação que eu passei no Juvenil, né? Com o Canegal, com o Sr. Newton Canegal, com o Sr. Bria. E nós praticávamos muito. De garoto, praticávamos muito. Você lembra que antes havia o torneio Rai Lampago, de Juvenil e dos profissionais. E a gente praticava muito pênalti. Por isso foi que, quando eu já estava no primeiro time do Flamengo, eu me disse responsável e não porque o que? Porque o treinador nosso, o Fleita Solis, falou assim, vai cobrar. Me tirou a responsabilidade e eu gostei. Por isso eu comecei a tirar os pênaltis. Eu não tenho esse pensamento de dizer que esse aqui foi o principal, que esse aqui é o melhor do que um do que o outro. Eu falo com toda a minha certeza de que, para mim, todos os gols que o Uno faz é importante. Todos, todos, todos. Eu fiz muita excursão com o Flamengo. Viajamos muito por toda a Sul América, viajamos muito para a Europa, viajamos para todo o lado com o Flamengo. E todas as viagens foram importantes. O torneio que a gente fez no Peru, a gente saiu campeão. Era uma emoção tremenda estar num time como o Flamengo, o melhor time que era nesse momento do Brasil. Então, para mim, era muito importante todos os jogos. Eu tive muitos treinadores, mas eu não posso esquecer nunca do Fleita. O senhor Fleita Solis. foi o primeiro treinador profissional que eu tive na minha vida. Ele foi, para mim, o melhor de todos, porque ele me deu uma confiança total, me ensinou muitas coisas, me tirou muito defeito. mas o importante era que ele é um homem, foi um homem que me deu essa paciência comigo. Tenho muita paciência comigo. E, graças a ele, primeiramente graças a Deus, né? Depois, graças ao Fleita Solis, é que eu fui escolhido entre os 22 jogadores que foram para a Seleção Brasileira em 1958. Imagine-se! Eram os 72 jogadores que estamos na preparatória, porque nós fomos uns meses em Poço de Caldas, depois tivemos um mês em Araxá, e de 72 jogadores que tinha, ficar entre os 22, foi uma coisa extraordinária. Eu, garoto, eu com 22 anos, e o pessoal não dava nada para a gente, jornalistas, todo mundo não dava nada, porque era muito garoto, era muito menino, muito jovem, o Pelé com 16 anos, fiz 17 lá na Suécia, eu com 22, o Mazola com 19, o Pelé era muito garoto. Aí, falaram tantas coisas de nós, antes de sair, fomos jogar em São Paulo, um partido contra a Burgária, e praticamente fui um vaiado no Pacaibu. Então, mas graças a Deus, a gente viajou, eu fiquei entre os 22, e tive essa tremenda satisfação de chegar à Suécia e ser campeão do mundo. Quando começamos a preparatória para a Suécia em 1958, em 1957, 1958, estava também o Itávio Jadir, que era o quarto usagero do Flamengo, estava o Joel, estava o Moacir, que está falando com todo mundo aí, o Henrique, o Dida e o Zagaro, cinco estávamos, mas o Henrique se machucou, machucou o joelho, o Jadir também se machucou e ficou fora da seleção. aí foi então o Joel, o Moacir, o Dida e o Zagaro. Fomos quatro, fomos na seleção brasileira para sair campeão de 1958. com o Didi foi uma maravilha, houve muita polêmica, muitas coisas se falavam no jornal, quem era melhor, o Didi ou o Moacir, ou o Moacir ou o Didi, eu não tomava isso como passatempo, porque eu era admirador do Didi, e o Didi foi para mim a inspiração no meu futebol, porque eu olhei muito o Didi, eu tive muita alegria de estar com o Didi, o Didi me deu muitos conselhos, muitos conselhos mesmo. quando alguma coisa eu queria fazer, não sei o que, ele fala, garoto vem cá, esse é assim, 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 me deu muito conselho. Então eu sou uma pessoa muito agradecida do Didi, agora, eu não era reserva de qualquer jogador não, eu fui reserva na seleção brasileira, do melhor número do oito do mundo, foi o melhor jogador do mundo, foi o Didi, para mim foi o melhor de todos. O motivo da minha saída foi uma brincadeira que eu fiz, nós chegamos na Argentina para jogar contra o River Plate, havia um combinado com o clube argentino, com o dirigente, o técnico argentino, de o primeiro tempo jogar com a bola brasileira, e o segundo tempo jogar com a bola argentina, e começou o jogo com a bola brasileira, e é interessante porque o Gerson pegou uma da linha média aí, a bola fez o negócio assim, e o Carrizo, que era o jogador, que era o goleiro do River, foi lá, pegou a bola, mostrou para a torcida, e tirou a bola ali em cima na torcida, a bola brasileira. Agora, bota a bola argentina, e pegou o Gerson de fora da área e fez o gol. Aí eu peguei a bola argentina e tirei lá para cima, falando assim que essa bola também não valia, né? Bom, foi uma brincadeira durante o jogo, e ganhamos um a zero o River. Vamos, depois do jogo, os dirigentes, os diretores do River, nos convidaram para comer um assado, a carne deles, vocês vão preparar aí. Bom, uma conversação, uma copinha, um copito de vinho, outra coisa, outra coisa, outra coisa, eu levantei e falei para o presidente do River, o senhor Liberte, que em paz descansa, ele já morreu, ele está na glória, está com Deus. Eu falei, senhor Liberte, seu time é bom, mas falta um número oito aí, hein? Ele falou, e onde está o número oito? Eu falei, aqui, eu estou assim, eu sou eu, eu sou o número oito aí do River, falta um jogador aí. Ele começou a dar risada. Bom, passou, pô. E depois, no ano 61, nós estávamos jogando o Rio-São Paulo. O Flamengo saiu campeão. Eu estava em São Paulo, no hotel São Paulo, quando eu telefone, o senhor Feita Solista falou comigo, eu tenho que viajar agora para o Rio, porque os diretores do Flamengo querem falar contigo. Eles estão lá no Hotel Glória. Então, você hoje viaja para lá e manhã de manhã, segunda-feira, você vai lá no hotel falar com eles. Eu falei, é, não é sacanagem, o senhor Feita Solista com brincadeira. Ele, não, é verdade, vai, vai, vai. Para mim, o Aristóculo chegou aí, meteu de voo, meteu no avião de noite, e fui para o Rio. E o outro dia de manhã, quando eu cheguei, os diretores do Rio estavam no Hotel Glória. Aí eles falaram comigo, o senhor Liberte falou comigo. É, você lembra que você me falou que o Rio precisava do número 8? Ah, mas eu falei, foi de brincadeira. Ele falou, brincadeira, né? Aqui eu vim buscar. Quer ir ou não? Falei, é, mas o assunto é o seguinte, sou jogador da seleção aqui do Brasil, e estamos assim, não sei como é, praticando para 62. Então, vamos, vamos, vamos para o Rio, vamos para o Rio, vamos, vamos, vamos. Então, me botou, me botou, tinha uma passagem aí, me levou para o Rio, me levou para Buenos Aires, para Argentina. Fiquei no ano 61 no Rio, e aí já, até hoje, até o dia de hoje, eu estou fora do Brasil. Flamengo, para mim, é o mais importante. Primeiro está Deus. Deus está primeiro sobre todas as coisas. Depois está meu Flamengo. Meu Flamengo, para mim, foi que abriu a porta para eu poder jogar na seleção carioca, na seleção brasileira, viajar, viajar para Argentina, para o River, jogar no Penharol do Uruguai, na época boa do Penharol, na época boa do River, jogar e depois aqui no Equador, né, porque depois do Penharol vim aqui para o Equador. Eu joguei no Everest primeiro, depois passei para o Barcelona, que é o time mais importante aqui do Equador, até o dia de hoje. e aos 34 anos eu fui para o Peru. E no Peru eu joguei no Carlos Manucci de Trujillo, que era pertenecer a La Forra. Joguei lá até os 41 anos. Eu me retirei com 41 anos. e depois já fiz os cursos de treinador, viajando no Peru, aqui no Equador. Fui treinador de vários equipos aqui. Fui treinador da seleção Sul 16, e no ano 1986 se classificou por primeira vez o Equador a um campeonato mundial de futebol. eu era o treinador da seleção Sul 16, e este foi, classificou para jogar o campeonato mundial de 87 em Canadá. No fundo, se faltasse o Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita língua, já pesou, Flamengo vai demorrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no braço. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo. Moacir, eu fico feliz de poder te cumprimentar, e fico relembrando os bons momentos que nós tivemos no Flamengo, com você iniciante ainda no time de aspirantes, e a gente tinha um contato muito direto, muito bom, e a gente torcia muito por você, pela qualidade, pelo seu futebol, e o que eu quero te desejar é muita saúde e felicidade, e que tudo corra bem, de acordo com aquilo que você merece e que você deve ter. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais contato no gramado, é o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita limpa, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. ... ... ... ... ... ... Puxa, puxa, puxa!